E freqüentemente ao dentista, pra gente prevenir a cárie, pra não ter a cárie e também pra cuidar quando a gente já tiver. E é muito importante, como vocês são pequenininhos, a gente falar da importância do dentinho de leite. Todo mundo aqui tem dentinho de leite, né? Já perdeu um dente, já arrancou, a mãe puxa, o dentista puxa, os pais. Tá com o dentinho novo, exatamente. Por isso que é muito importante a gente sempre escovar os dentes e sempre, como tem aqui na foto, o dentinho de leite, ele preserva, ele guarda o espaço do dentinho que vai nascer, que é o dentinho permanente. E a gente sempre diz que o dentinho de leite é o guardião do dentinho, ele é quase um super-heróico. Olha aqui ele, ó, fazendo uma força pra guardar o espaço do dentinho permanente. Porque se ele, esse dentinho for perdido, os outros, namorado, amigo, ninguém quer ficar com o dentinho dele. Mas agora a gente vai dar a continuação pra falar sobre a evolução da cárie. Bom dia! Se você comer muito doce fora de óleo e fizer uma higienização, quem vai aparecer? O mostinho dos dentes, a cárie. Se você não cuidar bem da cárie, tudo bem, ela vai ficar com a escovação correta, viu? Então cuide bem dos dentinhos. Música Música